Olá, você está no Agromais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Eu sou Raíssa Lomonte e este é o programa Que Fique Bem Claro. Os inocutores independentes de Santa Catarina pedem socorro. Nos últimos 10 anos, a atividade não apresentou viabilidade econômica e o setor não tem mais sustentabilidade do jeito que está. As informações são da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a CCS. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar dos desafios para superar essa crise. Convidamos então o Lozivânio Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Lozivânio. Agradeço a oportunidade, Raíssa, estamos aqui para poder conversar, levar um bate-papo bem informativo aos nossos produtores. E nessa conversa, quem também participa conosco é a jornalista Vânia Marques, do portal Folha AgroSul de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Vânia. Muito obrigada, é um grande prazer estar novamente aqui no Que Fique Bem Claro. E também participa deste bate-papo a jornalista Eliana Pante, do portal Suíno.com. Seja muito bem-vinda, Eliana. Muito obrigada. Um prazer voltar no programa e poder falar de suínocultura. O prazer é nosso. Bom, pessoal, vamos começar aqui pelo Lozivânio. Presidente, fala para a gente qual o perfil desse suínocultor independente hoje no Estado. Quem faz parte dessa associação? Qual o panorama que você traz para a gente? A Associação Catarinense de Criadores de Suínos, ela representa todos os produtores, independente do modelo de produção que estão, seja a cooperativa, indústrias, mini-integração ou no mercado aberto, no mercado spot. E esses produtores que hoje estão sofrendo mais são os produtores não integrados que vendem a sua produção para outros estados, para frigoríficos que não estão no modelo de integração ou mesmo dentro do estado desses que compram os animais vivos, onde abatem e fazem os seus produtos. São os produtores que compram tudo e têm que pagar à vista e depois acabam vendendo os animais geralmente a prazo. Então, essa é a dificuldade que nós estamos hoje no mercado, porque esse setor há 18 meses já vem apanhando com prejuízos e começaram ainda o ano passado e que a gente não vê uma mudança no cenário num curto prazo. Então, a preocupação é que muitos estão deixando a atividade e esses produtores independentes fazem um diferencial na economia catarinense por tudo que produzem e que, com certeza, agregam muito no meio rural. Luz Ivânio, quais são os principais gargalos hoje da atividade aí no estado? Vocês, em diversos momentos, falaram que não há mais sustentabilidade do jeito que está. O que você pode trazer para a gente aí de principais desafios? A nossa produção, ela depende muito de grãos, obviamente, e nós estamos muito distante de onde a área que é a produção e boa parte tem que vir de outros países, principalmente do Paraguai e da Argentina. Então, nós produzimos em torno de, produzimos 50% da produção de grãos, mas ultimamente com secas e tudo, e aumenta a produção dentro do estado. Hoje, nós precisamos importar 70% do milho que nós consumimos. E isso vem tudo por rodovias que não são boas, então o custo do frete é muito caro, além da distância, a questão do diesel. Então, essa é a preocupação que nós temos com o setor. Nós também não temos uma produção de soja suficiente para transformar em farelo, que é usado na nutrição e que tem uma demanda grande. Então, tudo isso implica cada vez mais na continuidade da nossa atividade com margem de lucro. Além do que, a gente, por mais que, por anos, nós tivemos um diferencial sanitário dentro do nosso estado com os demais da federação, nós não tínhamos um preço que agregasse sobre esse diferencial. E os investimentos nós tínhamos que manter dentro da propriedade rural para continuar com a sanidade que nós tínhamos e temos até então. Então, esses são os gargalos e, principalmente, o produtor independente, que ele não consegue trabalhar, fazer estoque de produto, por ele ser pequeno, ele não tem uma movimentação financeira tão forte para poder comprar um volume grande e estocar, porque ele não tem onde estocar. E outra, trabalhar com o mercado futuro, ele não domina esse entendimento para trabalhar e comprar, por exemplo, na bolsa. E isso tudo são os gargalos que nós temos dentro da nossa produção, principalmente o independente. Eu chamo as minhas colegas jornalistas aqui para participar dessa discussão sobre a importação de grãos. A gente sabe que a logística é um gargalo, né, Vânia? E depois, a Pant, eu queria uma observação de vocês sobre essa questão da chegada dos grãos até o Brasil, que é algo que a gente noticia quase que diariamente aqui, né? Essa dificuldade que os produtores têm, Vânia. Como que vocês estão lidando com isso, Luz e Vânia? Na questão da gestão, numa época de crise, é muito importante a gestão. Que orientação que vocês estão dando para os produtores para driblar essa questão nesse momento? Olha, Vânia, a gente fala para os produtores que ele tem que enxugar ao máximo a propriedade para economizar, para tentar sobrar alguma coisa ou perder menos. Mas a gente brinca que de tanto que ele enxugou, já tem um poeirão lá que ele não enxerga mais lá na frente, né? Então, essa é a grande questão. Porque os nossos produtores, nos últimos anos, trabalharam muito a gestão. Porque nós tivemos crises frequentes na nossa suinocultura, como foi em 2012, depois em 2016, agora novamente. Então, se a gente olhar, a cada 3, 4 anos vem uma crise forte que leva a toda a lucratividade que teve no período bom. Então, a gestão, ela é importante. Sempre falamos para os nossos produtores de trabalhar produtividade. Porque não adianta colocar uma matriz a mais dentro da propriedade e continuar desmamando o mesmo volume de animal. Ele tem que procurar melhorar a produtividade, através também de cuidar para que não tenha mortalidade excessiva. Então, é nessa forma que a gente educa, ensina os nossos produtores, mas já estão muito profissionais nessa questão da gestão. Quando a gente fala dos produtores ligados a indústrias e cooperativas, eles têm uma assistência técnica muito forte. E os nossos produtores independentes ou mini-integradores, eles acabam tendo assistência do pessoal que comercializam vacinas, das agropecuárias que vendem nutrição, das próprias empresas de nutrição. Então, eu vejo que a evolução foi muito forte em trabalhar a gestão financeira e produtividade dentro da propriedade rural, além dos programas, como a Agnes e tantos outros, que fazem a gestão da produção, onde o produtor coloca lá os dados zootécnicos da sua propriedade e consegue, então, avaliar o animal, não olhando para ele lá se ele tem uma boa performance no aprumo, ou seja o que for, mas sim na produtividade sobre aquilo que ele entrega de leitões desmamados ou de suínos produzidos ou de quilos por parto ano. Então, isso tem melhorado muito, mas mesmo assim não tem trazido uma lucratividade para o setor. Pante, ele falou aí da importância da assistência técnica. Como caminha a suinocultura em termos de precisão, de gestão, de robotização, não só em Santa Catarina, mas em todo o país? O Losevânio falou de dois pontos, dois gargalos, que são da porteira para fora. A gente fala de preço de commodity agrícola, com toda a questão climática, centro-sul do país que passou essa seca tremenda, Brasil, Argentina, grandes produtores. Então, realmente, o preço do milho de soja não tem uma expectativa de queda a médio e longo prazo. Citou também a questão do diesel, a Argentina, numa crise tremenda de racionamento de diesel, dois mil caminhões parados na divisa com o Chile, são dois grandes problemas da porteira para fora. Agora, da porteira para dentro, o que a gente vê é que a tecnologia existe, o suinocultor brasileiro sabe fazer, tem tecnologia disponível, a gente tem aí a robotização na granja, que era impensável, um robô alimentar todas as fêmeas, baia por baia. Então, toda essa tecnologia existe. Agora, pergunto para o Lousivânio, ela está acessível, ela é viável economicamente para o produtor de pequeno ou médio porte, Lousivânio? Infelizmente, não. É essa questão que a gente sempre bate, porque por que a suinocultura anda concentrando cada vez mais? Porque a pequena propriedade, ela tem dificuldade de colocar essa tecnologia, porque ela pode até se pagar, mas levará anos, talvez a geração que coloca não consegue fazer o pagamento, de ter o retorno sobre esse investimento. É excelente, mas nós temos que evoluir muito nessas questões tecnológicas para diminuir o preço delas e ter acessibilidade aos nossos produtores. Porque a gente vê uma geração que fez tudo na pá e na picareta, como a gente fala na enxada, e hoje, então, tem essa juventude que quer uma facilidade maior, que quer trabalhar com tablet, computador, celular, e essa robotização vem para ajudar muito. Mas tem muita coisa, né, Pante, como você conhece, e é do setor também, que a gente não consegue ter um robô para fazer, que é o manejo das matrizes, a questão de olhar o cio das matrizes para fazer a inseminação no momento certo, mexer com os animais no desmame e fazer as vacinas, as medicações necessárias para a produção. Então, tudo isso tem que ter uma mão de obra bem qualificada, mas a robotização realmente, ela é importante, mas para a pequena e média propriedade, e realmente ela tem um custo muito alto ainda que não se paga. É, se faz necessário acesso ao crédito e nessa situação é difícil. Eu queria que você trouxesse, Luz Ivone, o padronama para a gente de como está o preço pago pelo quilo do suíno vivo e do custo de produção, né? De quanto chega esse prejuízo por animal? Nós tínhamos até a semana passada um preço médio de R$ 4,50 aqui no Estado, e para a semana que vem na Bolsa dessa semana já saiu a R$ 5,30. Então, nós tivemos uma evolução, mas o custo ainda é R$ 8,00. E nós chegamos a comercializar suínos há uns meses atrás a R$ 3,80, e o custo estava em R$ 8,00, porque o custo esse ano ele não mexeu, praticamente começou o ano e está indo sempre na mesma margem, olhando aqui Santa Catarina, uma média de R$ 95,00 a saca de 60 quilos de milho, e olhando a questão do farelo de soja, R$ 2.700,00 a tonelada. Então, esse custo não oscilou praticamente, mas o que oscilou bastante foi o preço do suíno, mas podemos considerar hoje, de janeiro até agora, uma média em torno de R$ 5,20 ao quilo. Então, ali dá para saber o prejuízo que o produtor teve até agora e continua tendo na atividade insuportável numa cadeia de suínos, como é produzir proteína animal de excelência e ter um prejuízo. E todas as buscas que nós fizemos a governo do Estado, a governo federal, não tivemos sucesso para a melhoria para o setor. É, quando a gente volta nas origens dessa situação, Luz Ivânio, isso começou em 2018, quando a China anunciou ali o caso de peste suína e abriu oportunidades para outros países, como o Brasil, e a gente acabou produzindo mais. Depois eu queria a avaliação também da Vânia e da Pant, como começou essa situação de crise no setor aí no Estado? É, você colocou bem, era um horizonte que todo mundo olhava, porque a China tem 48% da produção mundial de suínos. Quando falavam que ela perdeu 20%, 25%, até 40%, saíam alguns comentários, o mundo inteiro viu como um oportunismo de mercado trabalhar, crescimento da produção para exportar para lá. E o Brasil não foi diferente. Mas em 2020, em junho de 2020, a gente já, num recorde de produção, um recorde, melhor dizendo, de preço pago ao produtor, a gente começou a orientar os produtores que da forma como vinha crescendo a nossa atividade na produção, nós iríamos ter um problema ali na frente, e ele chegou. Para se ter uma ideia, Santa Catarina fechou 2016 com 432 mil matrizes a campo e fechou o ano passado com 756 mil e 200. Quase dobrou a produção. E assim não foi diferente dos outros estados. E por isso que agora nós estamos amargando essa crise, enquanto nós não ajustarmos a produção com a demanda, nós não vamos conseguir mudar essa realidade. E a gente vê que perdemos muito já para a China, mais de 50 mil toneladas somente esse ano, o que não piora a situação é porque nós conseguimos, nesse tempo, buscar outros países que aumentou o volume de compra e não tivemos um prejuízo ainda maior dentro da nossa atividade. Vânia, a gente vê que um crescimento desordenado da produção pode desencadear problemas para toda a cadeia produtiva, porque a gente está falando de agroindústria, dos produtores e de profissionais também, como veterinários, por exemplo, pessoas que estão ali no campo. Como você avalia esse cenário? Eu gostaria de ouvir do Lousivânio a respeito do consumo interno. Quais as estratégias? O que vocês estão fazendo para melhorar o consumo? Porque quando tem muita produção, requer um consumo. Você falou do mercado exportador e o consumo interno? Olha, tem melhorado muito, Vânia. Nós, se analisarmos, de 10 anos para cá, aumentou 7, 8 quilos per capita. O ano passado terminou em 18,1 quilos per capita e esse ano já está se falando em 20, porque além do preço, que está bem mais convidativo que outras carnes, pela crise que nós estamos passando, mas também teve um trabalho muito bom, até a própria Associação Brasileira de Criadores de Suínos. No dia 1º, agora, foi lançado a 10ª edição da Semana Nacional da Carne Suína, que também faz um diferencial nas grandes redes de supermercados, onde colocam em ênfase a carne suína e está se fazendo um trabalho. Eu vejo que muito que mudou, Vânia, nos últimos anos, porque antigamente a empresa fazia o marketing da carne suína em si. Hoje em dia, ela faz o marketing da empresa, da marca dela, e o consumidor muitas vezes compra o produto sem saber se ali dentro tem frango, tem peixe, tem suíno, então falta um pouco mais trabalhar a carne suína em natura dentro do nosso país, porque ela é saudável, é saborosa, é nutritiva, não tem mais problemas, como falavam antigamente, de hormônios ou de outras contaminações, conforme hoje está sendo trabalhada a produção de suínos dentro do bem-estar animal, ambientes totalmente climatizados, higiênicos para produzir proteína animal de qualidade como é a carne suína. Pantê, a gente está falando de dilemas aqui do setor, você que é especializada, traz notícias todo dia de suínos, quais são os caminhos para a situação no Estado? Santa Catarina acabou de comemorar 15 anos como área livre de febre aftosa sem vacinação e muito em breve também vai comemorar 10 anos pelo menos de livre de peixe suína. São marcos sanitários muito importantes, agora realmente como o Luzvani falou, isso não se consolidou como um selo de qualidade, Santa Catarina tem sim um diferencial de qualidade sanitário para o produto, mas isso não está vindo como valor agregado. Então, sempre foi um grande desafio trabalhar o marketing da proteína, a cultura também já passou por esse processo, mas está acima dos 40 quilos habitante ano. Aí você pega a carne suína com consumo, acho que em torno de 17, Luzvani, nos bons momentos, agora do lado aqui, a Argentina consome mais de 34 quilos de carne suína habitante ano. Então, existe um gap ainda no mercado interno de incentivar esse consumo e eu acho que facilitando. Quando houve as experiências de processar, de trazer cortes, de fazer bifinho, de fazer almôndega, de diversificar, de facilitar para quem cozinha, o dono de casa ou a dona de casa, para quem prepara essa refeição, facilitar o acesso a essa carne suína fresca. Eu estive na China em 2018 e a gente percebe que o chinês, que é um grande produtor, mas também um grande consumidor, come muita carne suína in natura. Então, é o grande produto na mesa, a grande proteína na mesa do chinês é a carne suína. E a gente ainda tem muito para traçar, ainda tem muito para conquistar. Agora, recentemente, você chega no supermercado e você vê assado de tira, você vê patinho, você vê cortes especiais de carne suína. Eu acho que esse é um dos caminhos, é oferecer para o consumidor um corte fácil, acessível e pequeno, porque as famílias hoje são menores. Então, ainda é um trabalho de educação de açougueiros, de educação no ponto de venda e de educação do consumidor para ele consumir. Tem países da Europa que consomem mais de 50, 60 quilos de carne suína a ano. Então, o Brasil, o mercado interno, sem falar de China, de Ásia, de nada, é um grande mercado a ser explorado. Passa por educação do consumidor e educação do ponto de venda, do supermercadista e do açougueiro. Acredito que é por aí. Losevani, me preocupou demais a notícia da possibilidade de descarte de fêmeas. Isso vira um ciclo, descarta, daqui a pouco não tem fêmea. Isso é real? Isso está acontecendo? Descarte de matrizes? Está acontecendo, sim. A gente também tem essa preocupação, por um lado, é o descarte das matrizes, por outro lado, é a não comercialização, não compra, mas por parte do produtor, do material genético, que também vai para o mercado de frigoríficos. Então, nós temos um excedente de carne pela produção, excedente aumenta nesse momento, porque os produtores vendem as matrizes para descarte e as empresas de material genético também não conseguem vender esses animais para o produtor e tem que botar no frigorífico também. Então, é realmente uma preocupação que a gente tem com esse descarte, porque chega ali na frente, vai faltar. Então, é aquelas ondas, quando está bom, todo mundo coloca, quando está ruim, muitos eliminam o plantel e aí, estabilidade sempre do mercado. E como reverter essa situação, Luzivane, na sua avaliação? Reverter, deveria ter um planejamento melhor, trabalhar governo, indústria, produtores, para que tivesse sempre uma garantia na produção, no crescimento, com o mercado que absorve. Só assim, nós teremos uma estabilidade. E não é diferente na sua inocente, no gado de corte também, a gente vê que são ciclos. Então, nós temos que ter um alinhamento entre governo, indústria e produtores para que a gente pudesse trabalhar sempre com uma estabilidade maior. Vocês já citaram diversos desafios, a gente passa por uma possível escassez de diesel, até a questão da guerra na Ucrânia, dos grãos, a nossa logística, que a gente sabe que tem muito ainda o que avançar. Pant, eu queria saber de você e também peço a sua contribuição aqui no nosso bate-papo com o Luz Ivânia, com a Vânia, sobre as perspectivas para a suína ou cultura nesse segundo semestre. Tradicionalmente, segundo semestre é melhor. Existe toda uma preparação do mercado para o tal do final do ano, embora a carne suína tenha um trabalho forte de carne suína todo dia, de carne suína no churrasco, que é, acho que, um grande lance para esse ano ainda, que é explorar a carne suína no churrasco de domingo, fazer o tomahawk, fazer o corte, fazer o assado de tira, fazer a fraldinha de carne suína, tem um espaço muito grande para crescer. Mas a expectativa diante do mercado tem uma abertura de Coreia, alguma coisa ainda de Ásia, acho que esse é o grande mercado consumidor hoje, mas realmente, acho que existe essa preocupação grande com o pequeno, nenhum mercado, nenhum setor vai ser forte quando um dos elos quebra e o produtor independente tem um papel social fundamental, a grande produção começou toda no pequeno produtor, no produtor independente, então, acho que há de se olhar muito para esse setor produtivo, porque as grandes empresas estão aí, sim, os modelos verticalizados estão aí, são modelos de sucesso, sim, mas existe um fator social, econômico, local, até mesmo da questão logística, se eu tiver produção local, eu consigo estar mais perto do meu consumidor também, não é só aquele consumo do outro lado do mundo, não, mas tem toda a questão local, regional, estadual, região do país, que é preocupante, sim, acho que existe um impacto social muito importante que precisa ser preservado e isso só pode acontecer realmente, Lousivânio, com alguma política de regulação de mercado, de compra, de garantia de compra desse produto, a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, tem a tecnologia, tem os robôs alimentando, tem medidores de biomassa em tempo real, hoje é possível escanear a granja e eu saber quanto de ganho de peso e quem está ganhando peso e quem não está em tempo real, existe tudo isso, existe a nutrição de precisão, as enzimas que estão aí para utilizar a nutrição, com a mesma saca de milho eu consigo fazer muito mais carbo porque eu uso enzimas para digerir aquilo que não é naturalmente digestivo, digerir, então assim, a tecnologia está aí, o mercado está aí, agora realmente a gente precisa olhar com muito cuidado para esse pequeno produtor e é claro, ficar de olho nesse grande mercado internacional que ele é um mercado que ele já oscilou, o Brasil já ficou muito tempo na mão da Rússia, o Osivano lembra bem disso, todos os ovos na mesma cesta, aí a Rússia aumentou a sua produção, parou aquela compra toda na época de fechamento dos portos, congelamento do acesso aos portos e aí parava de vender e o Brasil estava o tempo inteiro naquela oscilação, naquele sobe e desce de mercado nas mãos da Rússia, hoje a gente tem a Ásia, é claro que é um grande consumidor, mas eu acho que a grande expectativa é olhar para o mercado interno e ter o cuidado especial com o produtor independente. Lusivano, e aí como estão as articulações com o governo para vocês tentarem amenizar essa situação dos inocultores independentes? O que você já tem de resposta? Só concluindo essa que a Pante comentou, realmente nós temos o Canadá também que agora abriu para Santa Catarina, esperamos que qualquer hora comece a aumentar o volume para lá e falando em consumo, Santa Catarina hoje está em torno de 35 quilos per capita de consumo de carne e suína. E quando a gente olha a região produtora, passa tranquilamente dos 40, porque é uma tradição já consumir carne e suína, tradição de família, trabalhar na suinocultura também, e por ser um estado pequeno, nós também só conseguimos sobreviver na propriedade pequena produzindo proteína animal e o suíno cai muito bem em cima disso. E com relação ao governo do estado, nós buscamos aquela ajuda de pagamento de juros até 5% para quem fosse buscar financiamento dos juros dos bancos, que geralmente é de 12 a 18, para tentar mantê-los na atividade enquanto não tem o plano safra, mas que ainda não está rodando. Então, essa demora na articulação política de governo é que a gente sempre cobra, porque quando o político fala o microfone até chegar ao produtor, se é que chega e como chega, é uma eternidade. E o produtor, quando ele tem que fazer alguma coisa na propriedade, ele faz na hora, então mete a mão e resolve. Infelizmente, nós não temos isso na classe política. O governo federal também não tem ajudado Santa Catarina, nós somos taxados como o estado mais bolsonarista do país, mas não tivemos ajuda nessa questão do agro, principalmente na suinocultura. Então, nós precisamos que o Guedes, o próprio ministro, o presidente, abra mão e olhe um pouquinho para esse setor tão importante da economia catarinense, que é a suinocultura, que são os produtores independentes que fazem realmente o diferencial na região onde eles se encontram. Está certo, as atenções agora se voltam para o plano safra. Pessoal, nosso tempo está acabando, eu vou deixar o espaço aberto aqui para as considerações finais, começando pela Vânia. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada Raíssa, muito obrigada Luz Ivânio, muito obrigada Pante, foi um grande prazer participar hoje do Agromais. Pante, é com você. Eu acho que todos nós podemos fazer um pouquinho da nossa tarefa, levar a carne suína para o churrasco de domingo, contribuir com esse excedente de produto que está no mercado, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue ver a nossa suinocultura sobreviver e mais do que isso, prosperar. Prazer. Muito bem, Luz Ivânio, qual a mensagem para os inocultores independentes? A mensagem é que continue acreditando, que dê mais uma olhadinha ao redor do que pode ser feito para melhorar a produtividade e ter menos prejuízo nesse momento, esperando que isso passe logo e que ali na frente a gente consiga ter a lucratividade e voltar a ter qualidade de vida no meio rural, que é isso que todo mundo quer, precisa e trabalha para isso, fazendo a sucessão familiar, porque ali estão os investimentos, estão os sonhos e a gente tem que continuar na atividade. Agradecer a Vânia, a Pante e a você, Raíssa, por esse aprendizado, por essa troca de informações e conhecimento. Tá certo, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, a gente espera em breve poder noticiar circunstâncias melhores para essa atividade em Santa Catarina. Muito obrigada. Esta foi mais uma edição do Que Fique Bem Claro, você segue com a programação do Agromais, o seu canal com 24 horas de agroinformação. e aí o que é? E aí o que é? E aí o que é? E aí o que é?